E antes dessa notícia de hoje, sobre o motor do MLBR, eu publiquei essa semana, Rui, um artigo intitulado Põe-se a melhor grupo de empresas que formam esse promissor arranjo empresarial. Bom, esse dia primeiro aí, Rui, primeiro, isso, exatamente. E esse artigo aí, que na realidade que eu colhi no site deles, fiz um apanhado para mostrar aos nossos leitores quais são as empresas e qual é... não, 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 não é esse... Nesse não? Perdão. Peraí, Rui, peraí, peraí, peraí. Não, dia 30 do 8. Não é esse não. Ah, tá. Pulei aqui, Duto, perdão. Agora, vê aí. Pronto. Pronto. Beleza. Então. Conheça a melhor grupo de empresas que formam esse promissor arranjo empresarial. Vá abaixando aí, Rui. Lá, ele. O Alberto tá jogando praga aqui na Starline. Faço não, Alberto. A líder, né, do arranjo, que é a SENIC, né, essa matéria, é, abaixo, apresenta, faz um resumo da SENIC e apresenta qual é a participação da SENIC e das empresas integrantes do arranjo, né, né, é nesse projeto, né. Vocês podem ver aí. E as coexecutoras do projeto, a Bizu Space. que me parece ser a única startup envolvida, né, Rui? É. A Concert Space. Na realidade, gente, presta atenção... Ô, Rui, volta um pouquinho aí. Volta aí. Para aí, para aí. A Concert Space será responsável pela plataforma de navegação inicial, gente. E o computador de missão do foguete. A Délsis Aeroespacial. A Délsis Aeroespacial. A Épsis. A Épsis. E a Última, a Plasma Rambo. Então, são essas empresas que compõem o arranjo empresarial do projeto do MLBR, tá? Essas empresas... Eu convido a vocês a lerem o artigo, porque nesse resumo... Tá bem detalhado. Tá bem legal. Tá bem detalhado, mostrando o que cada uma vai fazer no projeto, tá bom? Então, é importante. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeo e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! Música 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 Música